Que Deus é meu grande amor Quero te falar de um grande amor Eu vou te falar de amar Eu amo cada dia Ele é quem dá paz e te induzca Se resta calor nos manda E o mundo me leva teu conchegosão Quero te falar de um grande amor Esse amor é diferente Ele é capaz da vida Ele é capaz da vida Arranca de vez Deixa a ferida Tenta guardar no teu coração Deus quer te dar uma nova chance Não deixa tempo mais antes O nosso Deus está aqui Dentro do peito Não se dá medo Deus te escolheu Na reina Não é um amor Sim Meu sentimento Sei que Jesus é meu grande amor Sei que Jesus é meu grande amor Aleluia 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 Diga Aleluia Meu Deus, aleluia Eu preciso dar um jeito Dentro do meu coração Já sofria até demais Como se foi levou a paz Que existia no meu coração Já sofria até demais É pertenente de mim Mas eu sabia que do meu lado Que eu preciso é te cantar Eu preciso é te cantar Eu quero minha vida entregar Pra Jesus me cuidar Eu preciso é ser amado Eu já vivi uma ilusão Hoje é só meu coração Eu preciso é te cantar Eu preciso é te cantar Eu quero minha vida entregar Eu preciso é te cantar Agora Jesus me cuidar Eu preciso é te cantar Eu preciso é ser amado Eu quero minha vida entregar Eu te amo, eu te amo, Jesus como eu te amo Eu te amo, eu te amo, Jesus como eu te amo Aleluia! Glória a Deus! Que louvores, né, amados? Que marcaram as nossas vidas Quem não escutou Rodílis e Ronaldo e Rios Escute porque só tem coisa boa Não é verdade? Glória a Deus! E a gente vai continuar aqui adorando a Deus Com mais música sertaneja Eu gosto de tudo, menos de funk louco Agora se for um funk bonito e na voz, agora funk louco não E essas modinhas que estão aí, que pelo amor de Deus E música tem que ter Tem que ter melodia, harmonia e ritmo A música tem que ter Uma letra que combina com a melodia É verdade? É verdade? É verdade Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! E o somente nos livra dos laços Levanta o caído Ele é sempre exaltado e está contigo O seu nome é Jesus Olha Te perguntar Onde está o teu Deus A glória da mão Onde está o teu Deus E você está Sem achar O nosso país E dar Onde está o teu Deus Você que é bom Se eu te abençoar Deixar as lágrimas Na que mais O seu olhar Deus te ouvir E agora vai Me esvazar Vamos ver Me esvaz O nosso país Não vai ser No meu casco Não tem gostar E claro Eu falei Que tem Jesus Por a honra Se nos lindas O nosso É o nosso país E a gente É o nosso país Jesus Aleluia 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 A presença A presença do Senhor A gente Sente desejo De correr De pular Você viu o que aconteceu No dia que aquele homem Estava lá Pedindo esmola Quando ele recebe Jesus No seu coração Não só pela cura Mas ele recebe Jesus E ele sai pulando Ele não se contenta Em ficar sem dizer Que Jesus Fez um milagre Na vida dele Amém? Então é a razão Quando nós sentimos algo De Deus Amém? Lembrando pra você Que a sua estação Já mudou Tá? A nossa estação Já mudou No nome de Jesus Aleluia O ano vindoso Será um ano De bênção De bênção mesmo Amados Guarde isso Em seu coração É um ano De prosperidade Aleluia Amém Jesus Prosperidade espiritual Eu creio Prosperidade sentimental Conjugal Aleluia Glória seja Dado no nome de Jesus Tudo pra glória de Deus Amém 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 Passei Por tantas coisas que eu lhes dei Como eu posso voltar Sem a tua presença Mas passei Vira o meu mundo desabar Eu nem quis acreditar Que tudo isso aconteceu Um bem amigo para me ajudar Um outro amigo para eu chorar Mas eu não me encontrei Ele não te avisa Então me lancei E me inventa Eu gostarei Com a voz de boa pessoa Meu filho Eu te amo E não quero ver sua vida triste assim Confia-me Eu te quero E te dou boa chance para ser feliz Recomeça aqui na vida Que eu sou Em todas as mãos Eu te amo E te amo Recomeça aqui na vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não quero ver sua vida E não quero ver sua vida E não quero ver sua vida É triste assim Ele está falando Meu filho Eu te amo Eu te amo E com essa vida Que você pôde Em sua mão Sou de novo Seu amigo Se torneu Então Te amo Te amo Te amo E com essa vida Que eu sou meu Deus Você é saudável A sua mãe tem uma boa Pra te ajudar A sua vida Nunca é mais difícil A revolução Nunca é mais difícil Traz E começar Glória a Deus Cabe a indireção Caminho para a salvação Que é Por essa luz Que é Jesus Que eu sou meu Deus Que eu sou meu Deus Que eu sou meu Deus Muita gente não percebe Que o trabalho desses homens Que não sabe aonde Que o amor Que é Jesus Que eu sou meu Deus Que eu sou meu Deus Não consegui Estar eternamente Que o meu Deus Se fez até Em você Olha a gente, quando é diferente, quando é diferente Trabalho de cima, hoje, que está longe do amor de Deus Feliz Deus, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Tu é meu Deus e fez a fé e o céu Pelo sangue, Jesus Somos esperto, somos esperto, somos esperto Pelo sangue nessa luz Pelo sangue, Jesus Somos esperto, somos esperto, somos esperto Pelo sangue de Jesus Pelo, pelo sangue de Jesus Nós somos libertos Somos libertos Somos libertos Pelo sangue, Jesus Pelo sangue, Jesus Pelo sangue, Jesus Cantarei um rio de vitória Pelo sangue, Jesus 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 Cantarei pra ti o hino de louvor Ele é o Senhor Exaltamos para sempre o nome Ele é o Senhor Cantarei pra ti o hino de louvor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Cantarei pra ti o hino de louvor Ele é o Senhor Cantarei pra ti o hino de louvor Cantarei pra ti o hino de louvor Cantarei pra ti o hino de louvor Fechando eu os olhos meus O Senhor Deus Jesus Deus 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 E alguém consiga aguentar a sorte assim Preto nas mãos, preto nos pés Jesus, ele está sofrendo E sabendo eu, que tudo isso é com mim Eu não me encontro, quando penso em seus olhos Ainda estou aqui, salhado Olho para as suas mãos que lembram Não se um dia ele se deu pra curar Não se um dia ele se deu pra salvar Não se um dia ele se deu pra destruar Não se um dia ele se deu pra dar vida outra vez Agora Acabas Ainda não se um dia ele se deu pra salvar Não se um dia ele se deu pra salvar Aleluia Jesus Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Eu te agradeço 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 Eu te agradeço, eu te agradeço O Senhor te vencer, o Senhor me achar Ele vai fazer O Senhor me achar de Deus Ele vai fazer Eu te agradeço, eu te agradeço Só agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Obrigado Jesus, Deus me liberta Te agradeço, eu te agradeço Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Eu te agradeço Jesus, te agradeço Aleluia 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 Estou feliz demais Com a presença dos irmãos que estão aqui Quando O tempo retraso Esse dia Até a mesa Quem que vai estar lá no culto? Eu disse, nós quatro E quem chegar mais? Aleluia Mas o que Deus quer é qualidade Deus não está preocupado com quantidade Até porque a Bíblia diz que muitos são chamados E poucos são escolhidos É porque dentro das igrejas vai sair uma igreja Aleluia Aqueles que tem compromisso com Deus Então Deus Ele quer sim levar muitos para o céu? Quer Mas a Bíblia diz que muitos estão em Israel E não são israelitas Porque o nosso foco aqui é adorar a Deus Aleluia Porque Deus Ele está procurando os verdadeiros adoradores Cantores, irmãos Tem bastantes cantores Pessoas que cantam Mas o que tem de pessoas que simplesmente cantam e não adoram Porque a adoração Ela vem do coração Aleluia Não importa do jeito que você Ah, é afinado Você tem o direito De adorá-la Aleluia Amém Entendeu? Sabe por quê? Amém Aleluia 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 Os pássaros Eles loucam o Senhor Porque Ele sabe que o nosso Criador Ele tem que ser adorado por excelência Ele tem que ser adorado por excelência Aleluia É verdade Entendeu? Os irmãos Paulo dizia que simpatizava bastante pelos irmãos em Berê Porque eram os irmãos que eles ficavam atentos no que Paulo ensinava Entendeu? Então esse é o verdadeiro culto Culto racional É um culto com entendimento Não que não seja bom O pulo Isso é Eu Às vezes eu até brinco com os meninos Critico às vezes Para ver o que é que eles dizem Mas eu sei que isso também É bom Para o crescimento depois Que a pessoa vai compreendendo como é A forma de mover do Espírito Santo E ser cheio do Espírito Santo Amém Mas eu tenho certeza absoluta Que Deus Ele está falando no seu coração Sendo o meu coração Amém? Amém Amém Glória a Deus